Pim, 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 meninas! Olha quem está de volta! Eu, Karen Kardashian, aqui nesse cara a cara, hein? Mais um pra vocês, gente! E ó, amiga que é amiga, já curte, já comenta aqui embaixo pra mim o que você mais gostou desse vídeo e principalmente, gente, se inscrever no canal pra você ficar atento às novidades, porque vem muita coisa boa por aí, tá? E hoje, gente, eu estou aqui com uma pessoa que é super especial, um baita artista, né? Ele canta, gente, é cantor, ator, escritor, desenha, já fui até mecânico, gente, olha isso, né? E muitas outras coisas que ele diz, mas que não tem como provar, não é mesmo, gente? Mas fala, né? Prova que é uma coisa que você nunca provou. Mas enfim, gente, estou com essa mil utilidades aqui do meu lado, Renato Chip! Rimpi! Ai, gente, que prazer te receber! Ah, prazer, prazer estar aqui de novo, Karen, prazer, o pessoal está aqui de novo falando mais um pouco com vocês. E, Karen, já fazia muito tempo que a gente não se encontrava, então eu estou muito feliz que você me chamou pra vir aqui de novo. Claro, né, querido? Claro! A gente tem que esperar muito tempo, porque você sabe, tem o que a pessoa fala, né? Que às vezes tem que dar muito tempo pra sentir um pouco de saudade, é sempre bom. É, na verdade, você sabe que eu concordo com isso, e é um bom sinal, porque isso significa que você sentiu saudade também. Não, na verdade, eu não senti, né, gente? Mas a gente tentou, né? Eu fiz o máximo que eu podia, não chegou a dar saudade, mas pelo menos eu tentei. Assim como você tentou também conhecer o Tim Maia, que nem vivo tá mais, né? E vocês sabem, né, gente? O quanto isso me toca. Ai, produção, desculpa, eu não consigo continuar, gente, eu não consigo, vai ter que cortar, né? Karen, volta, por favor. Gente, não adianta, eu não vou voltar. Não, 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 por favor. Vocês estão vendo o que ele está fazendo pra me pirraçar. Não faça disso. Ele está tocando um assunto muito importante pra mim de toda aquela polêmica que aconteceu. Temos muita coisa pra gravar com esse menino. Nós estamos falando em quanto? Em valores, quanto? Eu posso ter pagado outros cem mil. Real ou dólar. Cem mil dólares, ok. Ai, não sei se eu vou conseguir, gente, mas vamos lá. Volte-se a gravar. Ai, gente, voltei! E vamos lá, então, pro que interessa, né? Renato, muitas pessoas têm feito muitas perguntas sobre você na internet e ninguém, gente, ninguém poderia ser a pessoa pra solucionar todas as questões de vocês, senão euzinha, né? Então, estou eu aqui com as perguntas dos seguidores, né? Primeira pergunta, então, vamos lá. Renato, você se sentiu muito mal quando eu passei você no Insta? Como foi o sentimento de derrota pra você? Mas, Corren, essa pergunta não está no roteiro. Oi? Não está no roteiro. Gente, mas assim, eu tenho a liberdade como apresentador de colocar um supermitente. Por favor, faça as perguntas dos pais. Ai, que chato, não é isso? Bom, enfim, Renato, você fez quais trabalhos antes de ficar famoso nas minhas costas? Bom, gente, na verdade, eu fiz vários trabalhos, né? Antes de realmente trabalhar na internet com vocês, de conhecer esse novo mundo que é, o mundo da internet e das redes sociais. E, graças a Karen Kardashian, eu cheguei a ter todo mundo. Eu trabalhei em várias coisas, tá? Eu trabalhei como, por exemplo, de mecânico, logo lá na minha adolescência. Depois eu trabalhei também como telemarketing, o que me fez evoluir, crescer nas empresas. Eu trabalhei também como o coordenador jurídico de algumas dessas empresas. E depois eu cheguei até mesmo a trabalhar nos Estados Unidos aí como dançarino, ator, cantor. Enfim, eu fiz um pouco de tudo nos Estados Unidos nesse meu trajeto. Quando eu cheguei lá, eu pensei em talvez fazer uma coisa diferente na minha carreira. E deu certo, né? Eu acabei gostando muito disso, pensando que talvez fosse esse mesmo o que era pra ser feito, né? O que era pra ser. Eu me orgulho de ter feito vários dos meus trabalhos, né? Os que eu mais me orgulho são o que eu vi de Havana, com a Camila Cabello, que foi o meu primeiro trabalho, assim, que eu tive realmente a chance de ser um artista principal contratado num trabalho em Hollywood. Eu fiz também a série Assassinato de Jane Versace, que hoje tá na Netflix, disponível pra quem quiser assistir. Eu tô lá, eu sou assistente da Donatella Versace, que quem faz ela na série é a Penélope Cruz. E eu também fiz o filme da Lady Gaga, né? Eu passei bem rapidinho, se você tentar parar o vídeo, assim, rápido, você consegue me encontrar ali. Mas eu fiz também parte desse filme, foi uma experiência muito boa, porque foi a primeira vez que eu me vi no cinema, né? Eu fui assistir filme no cinema e no cinema eu consegui ver meu rosto no filme, passando ali bem rápido, mas foi o suficiente pra que eu tivesse essa experiência, que era um sonho meu me ver ali na tela do cinema. E tomara, né? Que realmente eu chegue um dia a estar com um filme também que eu tenha escrito, dirigido, enfim, e participado ainda mais nas cenas. Vai entender, né, gente, esse pessoal que vai lá pra fora, pros estates, pra trabalhar. Acha, piada, né? Achei que isso era lenda. Gente, com tanto milionário, idosinho ali, né, dando sopa pra esses países gringos, né? O pessoal perde tempo trabalhando, enfim, né? Quem sou eu pra julgar? Então vamos lá pras próximas perguntas. Gente, uma pergunta aqui da Graciana Kessia. A Graciana perguntou o seguinte, Você já é bem famoso nas redes sociais. Por que você quer trabalhar em televisão? Ai, boa pergunta, adorei. Ai, fala aí, que é ansioso. Qual é a sua resposta? Gente, na verdade, eu acho que não é necessariamente o sonho de ir pra televisão. Eu acho que é o sonho de realizar o sonho da minha mãe. Por quê? Pra vocês entenderem, desde pequeno eu sempre quis ser muito famoso. Eu sempre quis ser artista, desenhar, cantar e ser reconhecido por isso. E a minha mãe, ela achava isso muito impossível. Eu achava isso muito impossível também. Mas eu via que ela acreditava em mim. Então toda vez que eu, por exemplo, fazia um desenho, ela pegava esse desenho e ela mostrava pra todo mundo. Toda vez que ela estava conversando com os amigos, ela falava Renato escreve, Renato faz isso, Renato faz aquilo. Renato passou nesse concurso de desenho, era um concurso nacional, eu fiquei em primeiro lugar. E aí, eu sei que ela tinha muito orgulho disso. E eu sei que ela sonhava que um dia isso fosse acontecer. Infelizmente, ela não tinha como arcar com as despesas da minha vida até que isso acontecesse. Então eu tive que trabalhar em outros meios e isso acabou se perdendo no tempo. Quando finalmente a Karen surgiu e veio aí a ser essa nova possibilidade, né? Veio a ser essa realização de uma coisa que desde criança eu pensava muito. Eu acho que foi o momento em que eu percebi que aquilo era possível. Aquilo era possível de acontecer. Mas a minha mãe, ela não tá na internet, né? E há 11 anos atrás, quase 12 anos atrás, ela teve um AVC. Que é um acidente vascular cerebral. E isso causou nela algumas sequelas. Então ela tem problemas na mobilidade, de andar, se locomover, pegar peso, por exemplo. Todo do lado direito ela tem essa debilidade. E ela também perdeu a possibilidade de fala, né? Então ela fala apenas pequenas expressões. Ela não consegue falar, conversar, realmente se expressar. E desde então eu sempre quis... Me preocupei muito com a saúde dela, né? Desde então eu comecei a pensar... E se eu nunca chegar lá, né? Realizar esse sonho. Ela também sempre teve esse sonho, né? Ser artista, dançarina, bailarina. E eu falei assim, vamos realizar esse sonho enquanto ela estiver aqui comigo, né? Se acontecer alguma coisa e eu não ter a possibilidade dela viver realmente chegando lá e fazendo o que ela sempre acreditou que eu fosse capaz de fazer. E aí foi quando eu decidi. Eu falei, bom, eu quero não só fazer sucesso na internet, ser conhecido, andar na rua e as pessoas me reconhecerem. Mas eu quero também estar em meio de comunicação que talvez ela consiga olhar e falar, ah, meu filho tá lá e conseguiu. E esse foi o caso que eu pensei em televisão, porque televisão a minha mãe sempre assiste. Ela tá sempre ligada na televisão e eu realmente pensei que se ela tivesse... Me visse na televisão, ela ia ter esse sentimento de que realmente foi realizado isso. E eu comecei a correr quanto tempo em relação a isso, porque eu tenho esse receio por conta, né? Dessas dificuldades que ela já tem em saúde. Eu fiquei com receio de que às vezes ela chegasse a não estar mais aqui comigo e eu não ter a chance dela ver e ter essas experiências que eu acho que ela merece ter por conta de quem ela me ajudou a me tornar. Então hoje esse é um grande foco meu, é estar na televisão, é estar no cinema, é fazer filme, é fazer novela, é fazer coisas que a minha mãe realmente possa assistir e me ver ali num lugar onde o Brasil inteiro tá me vendo e ela possa saber que foi essa pessoa que ela criou, que ela fez. Já que ela criou os filhos sozinhas, sem o pai, né? E eu acho que ela sempre, um medo que ela sempre teve é ela não ser capaz de criar esses filhos de uma forma que eles crescessem, tivessem sucesso, evoluíssem. E todos os filhos da minha mãe, eles cresceram, evoluíram. E eu acho que eu queria muito mostrar pra ela o quanto a gente chegou lá longe, o quanto a gente cresceu e o quanto a gente evoluiu. Por ela ter cuidado da gente sozinha, por ela ter feito isso da melhor forma possível. Então eu quero ter certeza que a minha mãe vai vivenciar, vai ter essa experiência e eu vou fazer o máximo possível e eu tô fazendo isso o mais rápido possível que eu posso pra que realmente isso aconteça. É um sonho de realizar um sonho meu e dela de criança, realmente. É por isso. Não é necessariamente eu quero sair da internet porque eu valorizo mais televisão ou alguma coisa desse tipo, não é. Então eu vou fazer isso também por aí. Ai, gente. Vamos continuar, né? Bom. Ai, eu vejo aqui que a Maia Almeida mandou uma perguntinha. Gente, ela perguntou assim. Se você pudesse escolher alguém do mundo para uma conversa, que não valeu pra gente, que eu sou a pessoa mais interessante pra conversar, mas como ele já me conhece, eu também não estou a fim de conversar muito com ele, eu vou dizer uma outra pessoa que você poderia escolher pra conversar. Quem seria e por quê? Nossa, alguém pra ter uma conversa pode ser vivo ou pessoa que já se foi, né? Eu acho que Jesus. Por quê? Independente de religião, do que as pessoas acreditam, do que eu acredito, eu acho que é inegável, assim, a forma como ele atingiu as pessoas ao longo dos anos, né? São mais de dois mil anos que ele se foi e ele é muito mais presente do que nunca, né? Cada vez mais presente. E as pessoas continuam falando sobre ele. Ele é o homem mais famoso do mundo. Eu acho que eu iria, com certeza, querer conversar com ele, tirar algumas dúvidas, dar risada, talvez, junto com ele, do que aconteceu e de quantas pessoas distorcem tudo que ele ensinou. E, ao mesmo tempo, eu acho que agradecer mesmo por tudo que ele ensinou pra gente que ficou e que faz um lugar melhor pra muita gente, simplesmente por querer seguir o que ele ensinou. Agora, diz uma coisa pra mim, querido. Se você pudesse, ó, a Ana Thaís, gente, ai, não vou esquecer de falar o nome de vocês. Ana Thaís perguntou aqui. Se você pudesse mudar algo na vida, hoje o que seria? Ela disse que é sua fã. Eu acho que ela disse que ela é minha fã, no caso, mas, né, como a mensagem, a pergunta era pra você, parece que ela está dizendo que é sua fã. No caso, eu acho que não. Mas, enfim, ela perguntou, então, aí, essa pergunta que você deve ter entendido. Eu não vou repetir. Se eu pudesse mudar alguma coisa, hoje, na minha vida, né, ela perguntou, eu acho que eu, eu acho que eu trabalharia um pouco mais a minha questão criativa, no sentido de escrever histórias, que é o que eu amo fazer, né, escrever personagens, histórias, criar, em geral. Eu amo desenhar, cantar, escrever música, criar desenho animado. Então, eu acho que, hoje, da minha vida, hoje, eu não tenho muito tempo pra trabalhar minha parte criativa, né, eu tenho... mais tempo pra ser, realmente, um artista ali na frente da câmera, na televisão, enfim, na internet e não tanto na minha parte criativa, realmente, de inventar novas coisas. E também faltou oportunidade, né, eu ainda não tive a oportunidade de grandes patrocinadores, grandes canais, e-mails de comunicação que eu pudesse, realmente, explorar mais isso. Então, eu espero que, no futuro, e eu já tô trabalhando pra isso, eu consiga, realmente, modificar essa parte. Próxima pergunta, gente, Lu Fleury. Ai, que nome chique. Gente, vamos lá. Como foi o início da sua carreira e quanto tempo você mora fora do país? Conta pra gente. Como foi o início dessa carreira? O tempo, a gente já sabe, você fala toda hora, né, cinco, seis anos, por aí. Eu também não presto muita atenção no que você diz. Mas, fala aí da sua carreira, como começou? Então, gente, o início, mais ou menos, eu falei, né, eu fui pros Estados Unidos, é uma vontade que eu sempre tive. Desde criança, eu sempre sonhei com isso, assistindo filmes da Sessão da Tarde, eu sempre falo isso pra vocês. E é a verdade, né, eu assisti muito esses filmes e fiquei com muita vontade e fui pros Estados Unidos. Chegando lá, Todd Kardashian, que vocês conhecem muito bem. Tá! Acho que a pessoa já entendeu, né, lá de casa, né? Foi uma coisa diferente do que você já fez até hoje. E aí foi quando, realmente, despertou em mim esse desejo, essa vontade. Eu lembrei dessa infância e falei, olha, eu sempre quis ser ator, artista, né? Então, por que não aproveitar esse momento agora, que eu tô vindo pra um novo país, pra uma nova cultura, e explorar essa possibilidade, realmente, na minha carreira. E aí foi o que eu fiz. E desde então, você já sabe o restante da história, a gente já falou aqui. Vamos lá, gente. Agora, advogada Arlete Fernandes, falou aqui pra gente. Estou gostando de te conhecer pelas redes sociais. Você segue alguma religião? E o que Deus é para você? Conta pra gente. Gente, olha, eu não diria que eu sigo uma religião, tá? Mas eu diria que sim, eu sou religioso no sentido de que eu acredito, sim, que existe um Deus, existe algo maior, existe uma vontade que não é só a nossa, muito acima da nossa nesse universo. E eu acho que isso é claro, né, pras pessoas hoje em dia. Eu acho que verificar, assim, o quanto nós temos de perfeição na natureza, nos animais, no sistema, o quão pequeno o nosso planeta é, o quão gigante ele é pra gente, mas o quão pequeno ele é mediante ao restante do universo, eu acho que hoje já não tem mais como negar que existe algo muito maior do que a gente. A forma como esse algo é, eu acho que é o que muda, né, de pessoa pra pessoa. E na minha, no meu ver, é uma vontade dessa energia, desse universo, de querer que as coisas aconteçam de uma forma boa, de ainda assim ter esse equilíbrio entre bem e mal, né, é inegável que existem essas duas coisas no universo, em todos os aspectos existe o lado bom e o lado ruim, de tudo, o lado positivo e o lado negativo. E acreditando nisso que eu sei, eu acredito que as pessoas não existiam em perfeito, eu acredito que a gente sempre tem erros, que o importante não é a gente não errar, mas sim a gente saber reconhecer os nossos erros, eu acho que é isso que o universo está esperando em nós, eu acho que é isso que Deus, seja lá o que ele for pra mim, pra você ou pra qualquer outra pessoa. Próxima pergunta, tem da Lu, Luciana Souza, maravilhosa. Luciana, muito obrigada pela sua pergunta. A pergunta dela é assim. Eu não entendi muito, tá? Mas diz assim, quantos CM, hein? O que significa CM, produção? A menina, gente, que absurdo. Ai, pra gente falar, a gente vai estudar, não adianta ser bonita. Gente, como é que pode fazer isso? Pergunta, eu sou cristã, pra mim não precisa falar não. Não, mas qualquer coisa, a gente responde. Será que vai aumentar o pessoal indo lá assistir a entrevista? Vamos lá, se você quiser, então, ver as respostas, corre lá no YouTube. Não, não precisa. Quem responde, não responde, né, gente? No YouTube, a gente poder assistir. Se eu for aumentar a audiência, né, por que não, né? Tudo em nome da ciência, né, dos estudos. Então, vamos lá, tá? Se vocês vão, é isso mesmo. Já vai lá, clica no link da bio, pra vocês poderem saber todos os detalhes, né, que a gente vai conversar nessa entrevista. Corre lá agora. Gente, vamos lá, então. Próxima pergunta, agora vamos pra uma pergunta um pouco mais cristã, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Que eu sou uma mulher casada com filhos, né? Bom, Juliana Aicha perguntou aqui. Só pra falar que ele é maravilhoso, talentoso e deveria fazer novela. Ai, te chamou de falso. Chamou, não chamou a gente, fala. Não é assim que a gente fala, ai, você devia ir pra uma novela, né, atriz, ator. Quando a gente chama aquela pessoa de falsa, a gente fala, ai, isso é super comum, né? Ganho meio vencedor de Oscar, que a gente diz. Gente, vocês sabem que, na verdade, esse é um grande sonho meu, né? Atuar realmente, assim, novela, filme, série, é uma coisa que eu tenho muita vontade. Eu ainda não fiz isso, como eu falei, eu ainda não tive essa experiência de fazer isso com personagens que eu estivesse realmente ali protagonizando. Então, eu acho que seria, assim, uma coisa que eu quero muito fazer. E já tenho trabalhado pra fazer isso acontecer em breve pra vocês, pra mim, pra todos nós. E eu tenho vontade, sim. A próxima pergunta agora vai ser do Christian Damasceno, né? Eu acredito que seja, Damasceno. Quais são os seus maiores medos? Tem medo de alguma coisa? Conta pra gente quais são eles. Até pro caso da gente que ele fez uma tortura, a gente já sabe o que fazer, a gente parou de começar, né? Gente, eu acho que eu não tenho medos, tá? Deixa eu falar pra vocês o porquê. Eu acho que eu não coloco na minha cabeça que eu tenho medos, tá? Por exemplo, eu tenho uma certa fobia ali de altura. Então, quando eu chego em algum lugar muito alto, eu sinto esse frio na barriga e eu me sinto, assim, a minha ansiedade aumenta naquele momento. Mas não é medo, tá? Por quê? Porque eu enfrento isso. Então, eu ando, por exemplo, em montanha-russa. Isso é uma coisa que eu amo fazer. Eu adoro andar de montanha-russa. Eu adoro brinquedos, assim, mais eletrizantes, aventuras. Eu ando de avião sem nenhum problema. Então, assim, eu realmente, eu tenho essa fobiazinha da altura, mas eu enfrento isso. E pra mim, a partir do momento que você enfrenta, já não é mais um medo, tá? O medo, pra mim, é aquela coisa que você não consegue enfrentar. Que quando você se depara com aquilo, você realmente congela, você trava, você não consegue ter nenhum tipo de ação e não consegue ter nenhum tipo de reação em relação àquilo acontecendo ali no momento. Eu não tenho isso com nenhum aspecto da vida, nenhum animal, nem nada. Então, eu acredito que eu tenha algo que eu possa descobrir, talvez no futuro que eu tenha medo. Até hoje, eu nunca tive essa experiência e não consigo imaginar nada que me desse esse tipo de sentimento, porque eu tento trabalhar muito o meu psicológico no sentido de nada é invencível, nada é impossível. E eu sou capaz de vencer, de conquistar e de agir e reagir em relação a qualquer tipo de coisa ou qualquer tipo de ameaça a mim. Próxima pergunta vai aqui do Cildes Gomes da Silva. Cildes Gomes da Silva. Gente, eu venho muito pro Brasil. Então, na verdade, eu sou brasileiro, sou americano também, eu venho muito pro Brasil. Então, eu tenho essa dupla cidadania. Eu moro nos dois lugares, né, praticamente. Então, hoje a minha residência mesmo é nos Estados Unidos, mas no Brasil eu venho muito a trabalho. Então, eu acabo estando muito presente aqui no Brasil também. Eu considero que eu acabo ficando muito aqui, muito lá. Então, pra mim, assim, morar só no Brasil hoje ou água não é uma coisa que eu imagino. Morar somente nos Estados Unidos também é quase impossível, porque tem vocês agora na minha vida. Então, eu acabo dividindo esse tempo muito bem nos dois lugares. Próxima pergunta, gente. Eu, Cristina Oliveira, pergunto. Como superou as dificuldades que enfrentou em sua vida? É muito difícil? Conta pra gente como você superou as dificuldades. Gente, na verdade, eu acho que o segredo pra você enfrentar qualquer dificuldade, pra você vencer na vida, eu acho que é simplesmente, olha, simplesmente você acreditar que é possível. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui desde criança muito otimista, muito positiva. Então, eu nunca vi a minha situação como ela era no momento. Eu nunca chorei por ser quem eu era quando criança. Hoje, quando eu lembro, quando eu assisto um filme que tem uma criança passando por necessidade, ou passando por situações parecidas, a falta de um pai, agressão, abusos na infância, quando eu vejo crianças passando por isso, hoje me emociona muito. Tanto que eu penso duas vezes antes de assistir um filme com criança, porque eu sempre me emociono demais. Mas eu acredito que isso seja, hoje eu tendo a consciência de quão difícil era aquela minha infância. Mas na época eu não tinha isso. Eu simplesmente vivia. Então, era todos os dias que eu acordava com a intenção de ser o melhor. Eu queria ser o melhor na escola, eu queria ser o melhor no trabalho, eu queria ser o melhor nos estudos, no curso. Eu sempre quis ser o melhor. E isso era a minha motivação diariamente. Então, eu nunca acordei pensando, nossa, eu quero mudar a minha história. Não. Eu acordava pensando, eu quero ser o melhor hoje no que eu posso ser melhor hoje. E isso me movia dia a dia. E quando eu vi, eu estava no lugar onde eu estava. Quando eu percebi, eu estou onde eu estou hoje. Então, não foi uma coisa que eu planejei ou que eu pensei, eu quero mudar de vida. Foi, eu quero fazer da vida que eu tenho hoje a melhor possível que eu posso fazer. Eu quero ser o melhor onde eu estiver hoje. E eu acho que esse é o segredo. É você querer ser o melhor onde você estiver. E não querer chegar em nenhum lugar. Porque, às vezes, aquele lugar que você quer chegar, não é necessariamente o lugar onde você vai ser mais feliz. Não é necessariamente o lugar que vai completar você ou vai fazer você se sentir realizado. Às vezes, a realização, ela vem realmente de você ser o melhor, de você fazer da vida o melhor que você pode fazer aonde quer que você esteja. As pessoas sentem isso. Isso atrai as pessoas. E você acaba chegando em lugares mais longe, naturalmente. Amei a Bruna Luiza. Gente, olha só. A pergunta dela foi a seguinte. Signo. Adorei isso sim. Está breve, direto. Não perdeu muito tempo com o Renato, que eu também não posso perder. Adorei, super te entendi, querida. Signo, meu signo, como a maioria das pessoas falam, é o melhor signo do Zodíaco. Não, brincadeira. Eu gosto muito do Zodíaco. Então, eu acredito que todos os signos têm seus valores, têm seus pontos positivos, negativos. Todos, tá? Inclusive, isso é uma coisa muito positiva do signo. É a gente saber que as pessoas têm esses lados, né? O lado A e o lado B aí. E a gente tem que saber como realmente levar isso e quem a gente quer que esteja na nossa vida, de acordo com cada personalidade. No meu caso, eu sou sagitariano. Então, é um signo de fogo. Então, eu sou uma pessoa muito elétrica. Eu sou muito acordado, vivo. Pra mim, dormir é perda de tempo. Então, eu durmo, obviamente, porque eu tenho essa noção de que dormir faz bem pra saúde e tudo mais. E melhora até a minha produtividade depois. Mas, ao mesmo tempo, eu sei, eu tenho aquela sensaçãozinha. Sabe, mas eu tô dormindo. O que eu podia estar fazendo nesse horário que eu dormi, né? Então, quando eu durmo até mais tarde, algum dia eu falo, ah, não acredito que eu dormi até mais tarde. E aí, as pessoas do meu endor falam, não, mas você dormiu porque você precisava dormir mais, descansar mais. Então, tá bom. E aí, eu acabo entendendo isso. Mas isso é parte do meu signo em sagitário, que é fogo, fogo, fogo mesmo, literalmente. Eu sou sagitário, né? Meu signo com ascendente em sagitário também. Então, eu sou um duplo sagitário, um duplo fogo no meu zodíaco. Agora, a pergunta que não quero calar, né? Quem mandou pra gente foi a Yara Barreto. Já trabalhou como modelo? O restante eu vou te elogiando, acho que é perda de tempo, eu não preciso falar, né? Ninguém quer falar também. Não quero que saia da minha boca esses elogios direcionados a você. Então, você já trabalhou como modelo? Então, gente, na verdade, desde criança eu sempre fui muito complexada em relação à aparência. Então, vocês podem perceber que é uma coisa que hoje eu zelo muito. Eu cuido, eu vou na academia, eu cuido do meu cabelo, eu cuido da pele, faço alguns procedimentos estéticos. Tudo que eu acho que não é muito exagerado, né? Eu tento ter equilíbrio sempre em tudo, mas assim, coisas que vão me fazer me sentir melhor. Porque desde criança eu sempre senti muito essa questão da diferenciação, né? Então, eu percebi assim que uma pessoa que eu achava um pouco mais bonito, era um pouco mais bem tratado. E isso foi me criando alguns traumas de infância mesmo, né? Alguns complexos, eu diria. Que me faziam realmente pensar que eu não tinha essa possibilidade, essa capacidade de ser modelo. Ou eu não era, eu realmente não tinha nascido talvez pra isso. E aí, eu acabei nunca indo ou investindo nesse lado, né? Eu fui uma vez, uma gente tirei uma foto, mas assim, quando eu vi a foto eu achei tão feio. Eu realmente falei, não, não é pra isso, eu não sou pra isso. E eu soube realmente reconhecer que naquele momento não era o momento pra mim, não era a coisa certa. E hoje eu brinco, né? Com isso eu tiro fotos, eu faço... Eu modelo pra algumas agências, pra algumas marcas. Mas nada profissionalmente como modelo mesmo, né? Eu não digo, eu sou modelo, porque eu acho que quem tem esse dom, quem nasceu com esse dom, realmente tem que ir a todo vapor nisso e se chamar de modelo. No meu caso, eu acho que eu sou um artista que, dentre as qualidades, eu também acabo modelando aí pra alguns casos, né? Se eu gostar da marca e tal, mas não é... Com certeza, eu nunca fui modelo, nunca trabalhei nessa área. Então, eu acho que eu não posso dizer que eu sou modelo porque eu tive essa experiência e essa dedicação que os modelos realmente tem pra essa cadeira. Ai, gente, agora nossa última pergunta saideira, né? Eu quero saber, querido, como você lida com o hate? Ai, gente, essa pergunta é muito boa, né? Então, foi ótimo ser essa última pergunta, porque eu acho que a gente pode fechar isso aqui realmente de uma forma muito bacana. Eu quero falar pra você que, assim, não é só o hate na internet, tá? Mas o hate na vida, antes dele existir na internet, essas pessoas que fazem o hate na internet, elas já faziam isso em outros lugares. Elas faziam isso nas escolas, elas faziam isso nas faculdades, nos trabalhos, num curso, na igreja, em qualquer lugar que você ia, tinha aquelas pessoas que iam olhar pra você e começar a criticar. Mas por que você cortou o seu cabelo? Nossa, mas é muito melhor ele comprido. Ah, mas por que você tá deixando esse cabelo crescer? Nossa, muito melhor, normalmente cabelo curto. Mas isso aí é coisa de homem, isso aí é coisa de mulher? Nossa, mas você engordou. Nossa, mas você tá muito magra. Gente, esse tipo de comentário, que são comentários infelizes, sempre existiram. Então os haters sempre existiram. Hoje são um nome diferente que a gente usa pra falar deles. Mas essas pessoas sempre existiram na sociedade. E a forma da gente lidar com isso é a gente se blindar. E como que a gente se blinda? Qual é esse escudo que a gente pode utilizar pra realmente evitar que chegue na gente e nos afete essa opinião alheia? É único e exclusivamente o amor próprio. É você ter certeza absoluta de que você gosta de quem você é e de como você é. E você sempre vai falar pras pessoas, olha, isso que você tá me falando realmente não vai mudar. Tem que ser muito aberto, tem que ser muito sincero e dizer pra pessoa, desculpa, mas a sua opinião não vai mudar nada do que eu fiz ou do que eu vou fazer. Então eu vou pedir pra pessoa que não dê mais ela, tudo bem? Em relação, gente, ao hater, você que já fez hate e você é um hater, você querendo ou não você é, pensa bem se aquilo que você vai falar pra pessoa, você vai mudar alguma coisa na vida dela. Se você é algo que ela pode mudar agora, pensa. Quando a gente vai dar alguma dica pra alguém, vai dar algum conselho, pensa se é algo que essa pessoa pode mudar agora. Se ela puder mudar nesses próximos cinco minutos o que você fala pra ela, vale a pena. Eu ouvi isso uma vez e achei isso magnífico, cara. Você pensa então, tá, eu vou falar isso aqui pra essa pessoa, ela pode mudar isso agora? Por exemplo, ela cortou o cabelo, adianta eu falar pra ela que não ficou bom? Ela vai poder mudar esse corte agora? O cabelo vai crescer em cinco minutos? Não vai. Então, muito possivelmente, eu não vou falar pra ela o que eu achei ou não disso. Agora, por exemplo, eu tô vendo que ela tá com feijão, um pedacinho de salada aqui no dente. Ela pode limpar, então eu vou falar pra ela, amigo, amiga, ó, você tem aqui uma coisinha aqui no seu dente. Discretamente, essa pessoa vai arrumar isso em menos de um minuto. Ela tá resolvido, o problema tá resolvido. Aí a gente sabe que é uma coisa que vale a pena você falar. Então, a gente sabe quando é a sua intenção apenas de magoar alguém. Quando você fala pra ela mudar algo, você sabe que ela não pode mudar. Então, a sua opinião é única e exclusivamente pra fazer com que ela se sinta mal. Não faça isso, não seja essa pessoa. Bom, é isso, gente, né? Não esqueçam, por favor, de curtir, se inscrever aqui no canal pra ficar atento que vai ter muita coisa boa por aí. E, principalmente, comentar também aqui embaixo qual foi a parte e a pergunta que você mais gostou. Se tinha alguma coisa aqui que você não sabia sobre a vida dele, que eu não vou repetir o nome, que eu esqueci. Eu tava aqui na ficha, mas eu já passei. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo, pim, 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 meninas. E Renato, né? Claro, a gente tava esquecendo de falar. Muito obrigada pela sua presença, né? Eu que agradeço, gente. Eu agradeço muito vocês assistirem, terem assistido até aqui. Compartilhem com os amigos. Eu quero que chegue isso o mais longe possível. Pessoas que não me conheçam, me conheçam ainda aqui no Brasil. Então, um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por tudo. Curte, comenta, compartilha. Não esquece de fazer isso. Eu acho que essa é uma parte muito importante que a minha Karen falou no começo. pra que tenham mais vídeos aqui nessa rede social pra vocês também, tá? Um grande beijo. Cortou. E a gente se vê por aí. Fiquem atentas às novidades logo logo. Pode ligar, gente. Desliga o que? Desliga isso, pelo amor de Deus. Eu tenho que ir embora.